Isso aqui eu nem vou abrir o paraquedas. O cara falou que mais 2.700 pontos a gente fica em penúltimo. Pô, penúltimo pra mim é vitória. Não, penúltimo é clean do dream do cream do frim. É um dream do dream do dream. Chupei o pauzinho. Você faz isso aí na frente do japonês e ele fica bravo. Que isso, cara? Não, pode chupar o pauzinho. Chiba, quando você come sushi, você chupa o pauzinho depois? É. Tem que limpar a be... Medusa. Chiba, então quer dizer que você é... Não vou falar a palavra porque estão streamando no face, mas você é. Você é vereador. Fiquei sabendo quem a gente é, tipo chupar o pauzinho depois que come. Aqui é pinho no cantinho da boca, mano. Uhum. Bató com seus plasmose. Essa aqui vai ser rapidão. Aqui, aqui, aqui. Em cima? Cara. Uhum. Eu vi, eu vi. Boa. Deve ter mais gente aí do squad dele. Aqui, ó. Dois aqui. Quebrei o tiro de um, o outro me fudeu. Derrubei um, derrubei dois... Finalizei, tem mais um e o outro finalizei, fica eliminado. Vou levantar vocês. Vou levantar o Orochi. Cara, tem placa do seu lado aí, mano. Hmm, tem mais, tem mais. Uhum! Pera louco. Vem, vem, vem. Logo, vem, logo, vem logo, pra ele não tentar no me finalizar. Vem, vindo, vem, vindo. Vem, vindo. Dá cobreca aí. Aonde que veio esse, filha da puta? Não sei nem de onde veio. Nem eu, não faço ideia, mano. Vou jogar uma smoke aqui, só de zoeira. Mandando fumaça! Fingi que eu sou o ninja das sombras. Seu aliado tá remobilizando, aguardando. Boa. Nice, nice, nice. Caiu o cara em cima, caiu o cara em cima, caiu o cara em cima. Caiu o cara em cima, caiu o cara em cima, caiu o cara em cima. Caiu o time inteiro em cima, um time inteiro. Te meteu, que te meteu? Vem cá, vem cá na lojinha comigo, Lucas. Já compra ele já. Eu morri. Você morreu, mas não por muito tempo. Tirei um coletinho dele, só pra ficar ligeiro, otário. Ai tio, bora trocar, ele é da puta, né louco? Caralho, tá brabo, tá brabo. Que isso, que isso, que isso. A gente nasce? Que porra é essa aqui? Que que vocês tão fazendo? É isso que vocês tão fazendo, né? É isso aqui, né? Tá ali ó, tá ali ainda, tá ali no telhado mirando na gente. Como que vocês saem de tanta coisa? Ô vambora, na moral, vamo pegar aquele carro ali e vamo picar mula. Acho que é melhor. A gente vai morrer pro gas. Quando tiver cover, pode pular do carro já, hein? Pode pular, pode pular, pode pular. Boa, boa, boa. Pode, pode, pode. Agora dá pra dar uma esperada que os caras vão sair do gás. Pode essas armas merda que a gente tá, né? É, então. Mano, daqui um minuto tem a caixa, velho. Eu queria parar aqui pra esperar a caixa e tentar pegar esses malucos. É isso. Virou, 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 virou. Virar, virar, virou. Minha vez, minha vez. Fante inimigo acima. Tá nice, irmão. Tá nice. Nice, boa, boa. 30 segundos ficar na nossa caixa. Cara, os caras tudo se pintando. Tá nice, bro. Tá nice. Belo pênis. Ó, da nossa caixa, vamo lá, vamo lá. Ai, caiu com mais um, hein? Ah, só onde caiu? Meu amigo. Vai ter gente lá, hein? Ó, os caras tão indo lá. Tô vendo os caras indo lá na caixa deles. Ó, espera eles chegarem, a gente mata eles e pega a nossa. Ali, 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 ó. Ali, ó, ali, ó. Olha lá, olha lá. Nossa, é agora. Uh, tô ceguinho. O cara jogou a granada da vida dele, tá ligado? Ah não, eu tô tomando meio na diagonalzinha aqui, rapaziada. Acho que fodeu, hein? Ó, tô vendo lá em cima do prédio, em cima do prédio. Cara, e quantas pessoas tem nesse time, véi? Ó, dá pra ficar atrás da caixa. Dá pra ir ali e ficar, tipo, atrás de onde eu tava ali, tá safe, tranquilo. Alguém tem placa aí? É, tem duas placas aqui, eu vou dropar mais uma. Só agradece. Vai subir nesse prédio aqui, ó. Vamos, vamos, vamos subir nesse prédio. Vamos dar uma acampada lá, velho. Às vezes a gente consegue farmar uma skill fácil. Chegou de elevador mesmo. Se tiver merda, avisa. Se tiver cheiro de pênis, avisa, hein. Doido. Não vai ser doido de não avisar se tiver cheiro de pênis. Seja egoísta. Só pode ir um por um aí. Eu quero cheirar. Quero cheirar esse pênis. Calma, guys. Só mais 15 elevadas escadas, eu tô aí. Deu um no peito do cara que tá atrás. Ó os caras no bombeiro lá, ó. Tirei colete. Tirei colete de um. Calma pra você. Derrubei. Derrubei um. O gás tá chegando nele, mano. Galerinha, como vocês atiram tão longe? Sniper. Olha, saíra ali, ó. Olha ali, ó. Marquei. Derrubei aquele ali, derrubei. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho um sniper. O Orochi tá passeando. Bora, bora. Vai, vai, vai. Bora, Azuzinho. Não, Azuzinho pinguim. Não é o que vocês tão pensando, não. Pau duro, né? Você quer um pau duro, né? Você quer um pau duro. Fudeu. Fudeu? Fudeu? Pode vir porque fudeu, que não dá pra ir por cima. Quase você me mata do coração, né? Opa, de salvo. Ó, os caras tão bem aqui na nossa direitinha, na loja na nossa direita aqui, ó. Quando pisca assim é sniper isso. É isso. Quando tem um flash é sniper. Deitei um ali. Finalizei ele. Boa, cara. Deitei mais um ali, deitei mais um, finalizei. Nice. Boa. Ó, aqui o Geyser entra na nossa bunda, então se conseguir, tipo, não brigar muito e ir avançando, melhor. Tem cara que... Ai, tomei. Puta, que pariu. Eu tô seguro aqui, dá pra me levantar. Vai, vai, vai. Pode ir que eu tô todo mundo. Alguém? Calma aí que eu tô tomando barato. Sem pressa. Eu consigo dar a volta? Se der a volta, você vai tomar que nem eu, um cara que tá do outro lado ali, ó. É, ele tá atrás da... Ah, por ali, ó. Pelo pingue azul. Alguém, pelo amor de Deus? Derrubei. Calma aí que eu tô tretando aqui. Morou esse herói, caralho. Tem cara em cima da gente, hein. Eu vi paraquedas. Tem cara em cima da gente. Ai, tem cara em cima da gente. Do lado da gente, já direito. Caralho, eu joguei a C4 sem querer, velho. Tem informação. Ah, não, não, não. Ô, eu tenho cover, dá pra salvar. Antes que o Geys venha. Ele pulou, ele pulou. Matei. Nice, nice. Caiu, nice. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Ah, não, velho. Eu tava muito luma, precisava correr do Geys, velho. Precisava correr do Geys. Ai, Geys. O Geys vai matar eu. A gente tem máscara. Ai, também. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Eu vou salvar vocês aqui na pontinha, ó. Tá bem do lado. O Lucas sai e eu vou ficar aqui cheirando o Geys. Caralho, Orochi. Muito herói, velho. Não, eu salvei o MDP, foda-se. Se a gente ganhar é mérito meu. Perindo, vamo lá. Eu tenho dinheiro, velho. Dá pra comprar uma cacetada de coisa. Nossa, eu droppou um Vant. Droppou um Vant. Droppou um Vant, pode soltar. Vamo rushar nessa loja aí. Tem cara na nossa frente aqui já, no alto do morro. Mano, foda que eu tô sem colagem. Tá correndo no pinga-zoom. Eles devem entrar na loja também. Vamo pela direita. Ó, ele tá ali. Não sei se ele tá mirando... Não, não tá mirando a gente. Tá de costa pra gente ali, ó. Aham. Pegaram um carro, parece. Acho que eles vão sair fora. Pegaram, pegaram, pegaram. Beleza, a gente precisa focar nessa loja aí. Mano, eu vou tentar ir na frente. Eu vou comprar Vant e tipo, 15 coletes lá. E vou deixar tudo no chão, tá? Dá pra reviver o que tal? Dá pra reviver o Orochi. Puta, drop o giro vocês dois. Drop o giro, drop o giro. Revive o pai. Dá revivinha pro pai. Tô com vergonha, mas... Que tal se você... Remobilizar eu... Rui, é... Patife, né? Patife, te amo. Pode me... Pode me... Liberdade, canto... Placa. 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 Mano, tem muita placa no chão. Pega tudo de placa que vocês conseguirem aí. Opa, o maluco pegou o reizinho ali. Ó, tá muito velho, gente. Tá coroinha, é. Coroinha na nossa frente. Se ele pegou, é porque ele tá sozinho, hein. Achei que tentar formar essa kill. Dei bala nele, dei bala nele. É ele, é ele. Correndo pra caralho. Deitado, finalizado. Nice, 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 nice. Opa, tosse alguém do Sil, do nosso lado. O Sil? Quando os cara tosse é porque o gás tá comendo. Peguei, derrubei um, finalizei um. Tem um ali. Terei colete, terei colete aqui comigo, aqui comigo. Vem, 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 vem aqui comigo. Ó, bangei, bangei, bangei. Derrubei um, derrubei um. Quer dizer, eu não sei que granada era essa, mas eu acho que era. Ah! Ah! Tava dentro aqui. Tem mais um ali do lado. Peguei, squad eliminado. Tá, eu vou dizer que aquele investimento em me ressuscitar podia ter sido um bange. Mano, guys. Guys, a gente tem que ir, a gente tem que ir. Os caras da casa ali tão marcando nós, ó. Nossa, derrubei um. Belo pênis, Kai. Belo pênis. Belo pênis, belo pênis. Olha aí, só marcando. Ele tá marcando a direita aí, pessoal. Traz o cercado aí. Você vai dar de frente com ele, Lucas. Eu tô ligado. Patife, tem comigo, tem comigo. Tem dentro aí, vem. Peguei o que te pegou. Finalizei, vem, vem, vem. Belo pênis, belo pênis, belo pênis, belo pênis. Ah, é só máscara. Vai dar não. Vai dar, vai dar. Vai, porra. Dá não. Ai! Pulo. Belo pênis, belo pênis. Bom, foi um belo pênis pelo menos. Não, essa aí foi bem melhor, mano. Você é louco, olha aí. Dá pra reviver os caras ainda. Patife, é um x3. Você vai ter que ter um pênis belíssimo. E lá vai, Patife. Mano, tamo em quarto, já. É um x10, mano. Se matem, malditos. Pênis monumental. Tá com cacete monumental, Patife. Tá muito tímido ainda, velho. Você vai ter que esperar eles, mano. Você vai pegar essa casinha e estourou, mano. É, se já não tiver gente, eu digo... É, então. Eu acho que já vai ter gente. Não, relaxa. Patife, patife, patife. Patife, patife. Pelo pênis, irmão. Aí, aí. Oh, 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 oh! Boa, caralho! Oh, oh, oh! Olibear ficou louco. Tem só o outro time agora. Ah, tá. Ele eliminado? Ele tá... Nice. Deu bastante dano já. Bastante dano aqui. O cara tá com a aérea. Quê? Morreu do quê? Quê? Nossa, que jogo escroto. Sério? Ah, mas olha quem eram lá os caras, mano. Lá com o gaming. Jackson. Ei, você é gay, mano. Seu bosta. Filho de uma... Caralho, que que é isso? Que que é isso? Ai, ai. Pera, os caras tão comprando nosso placar com o Nine. Tô sentindo então que a gente foi bem pra caralho. Não, não. Acho que não é isso, não. Calma lá. Rebaixado a pinta. Pênis foi rebaixado a pinta. E aí... Acrófissions é serra.